Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, olha que solão aqui de fora Vou gravar esse vídeo que é diferente para o canal Eu cheguei de Belo Horizonte, tem uns 40 minutos, eu rodei 240 km Eu vim para minha cidade, em Apobelo, peguei minha namorada e passei em casa, em Aguaneu Minha mãe, meu padrasto e meu irmão Eu vou filmar alguns trajetos e o destino nosso é ir para Guarujá Eu sou um coral titipão e eu vou encher o tanque dele para fazer métrica E vai ser basicamente isso, mostrar quanto eu vou rodar, o comportamento do carro Como se diz, fizemos uma filmagenzinha da viagem Ó moçada, nós acabamos de passar por perdões, nós acabamos de pegar a Fernão Dias Destino Guarujá, praias Vou mostrar para vocês que não existe carro ruim, existe dono relaxado Nós vamos fazer essa viagem no meu xodozinho, um tipo, ano 95 Com seus valentes 192.000 km rodados Filma o painel aqui, meu irmão Tá bom? Dá pra ver E é basicamente isso aí, quantas horas agora? 7 horas e 41 minutos Agora eu tô com toda a energia, quero ver de madrugada, na hora que ficar com o volante minha viagem inteira Tá legal esse flecha, cara, parece que tem um carro, tem um farol atrás de mim Agora ela acabou de passar no trevo de 3 corações Você viu o Pelé? Não, não vi Não, porque eu não passo por onde vê Eu queria ver se você tivesse falado que tinha visto, mentiroso Agora são quantos anos agora? 8 e... 8 e 32 8 e 32 8 e 32 E pronto Tá escuro, ixi, sensação de flecha Amarelo Ai Não vou falar nada não, é? Ai Não, não? Gosto Mano Land São Filma um painel pra ele poder mostrar o que significa cada coisa É eu Vai ficar corrigendo, hein, gente Aqui todo mundo sabe Esse aqui é o velocímetro Marcador de combustível RPM, né, quantas rotações por minuto o motor vai estar Agora aqui, ó A temperatura do motor Ele tá um pouquinho free porque realmente tá free Mas ele tem volta termostática, trabalha tudo certinho E esse aqui é o quanto eu tô pisando Esse aqui é o econômetro, mostra o quanto eu tô pisando E aqui é o relógio, que marca as horas Eu gosto desse painel Um painel bem interativo, bem completo Tem muita função nele Quer ver? Filma lá o painel Ligo neblina, desembaçador, alto Desligo milha Gosto bastante desse painel Aí o meu tem a luzinha que fala se eu tô usando cinto ou não Então... Então... Um painel bem interativo E aí é o que você pode fazer O que você pode fazer Então... Você pode fazer Fizem uma paradinha para esticar as pernas, para a madame ir ao banho no meio. Quer dizer, pipi. Olha lá, ela. Olha lá, ela. É. Olha lá, o cara tá te olhando lá dentro, mano. Oi, cara. Nós já estamos no estado de São Paulo Daqui a pouco a gente chega Volta a conta de que morro aqui 243 Quantas horas? 10 e... 10h36 Quase chegou Sobrou só para mim A copilota dormiu Olha para cá Esse papelão fixo está fazendo Eu estou aqui Tem um tempão dirigindo Não tem nada Nada, nada Tem que ter 10 minutos 10 minutos, tem 5 dias 5 noites Sim Ainda tem chão ainda Ainda tem chão para rodar Agora deu um puxinho também É Carrinho super normal Temperatura Tudo normal Tudo nos ótimos padrões Trinques Tem pouco menos De meio tanque ainda Tem chão ainda Tem mais de 100 km 115 km Aqui é a pista central Do Marginal Tietê Agora é meia-noite 15 E eu estou Para cima de 1 quarto De combustível Para rodar bem Lindo E aí 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 Tá E aí Tinhaư É uma coisa, uma estrutura de... Não, não é? Não, não é? Não, não é? É uma coisa, essa estrutura. Tá doido, hein? Acabei de ser assaltado ali no pedágio. R$ 26,20. Na volta é mais outra paulada dessa aí. Não vou embora mais não, vou ficar aqui, ui. É uma nuvem mesmo. Dá pura neblina. E agora melhorou. Não dá pra ver oito bem, não. Paguei R$ 26,00 o pedágio. Não pega buraco nessa bosta, não! Nossa, não tá dando pra enxergar a placa, não. Ah, tá, aqui é um túnel. Vê que legal? Vê que seu carro tem escapamento inox. E é 1.6. Aqui, cara, é 3km de túnel. É muito grande. Olha o tamanho desse trem. Menor. Imagina esse negócio, começa a cair. Olha que isso, eu faço 180 aqui dentro. lá dentro da água, olha. Nossa, o barril é que tá funcionando. Não, não canta essa música de maresia, não, que esse trem vai enferrujar meu carro. Vou precisar de lavar meu carro, esse trem vai ficar com uma ação dos perrujos, perrujos, perrujos. Aqui, ó, a sua esquerda temos uma pedra grande, temos um prédio grande. A sua direita temos duas pessoas andando na calçada. Sabe onde nós estamos indo? Não, sabe qual hora que você usa, que você é bom. Não vai sentir maresia nenhuma, não vai apodrecer nada aqui. Aqui não, né, Ben? Aqui não. Nós estamos indo lá no Softel Jecht Mar. Mas vem pra cá, vem pra cá, ui, ai, vem quietinho. Ai, precisa se quebrar a mola do tamanho do mundo também. O céu podia abrir pra eu ver o mar azul. Tá mexendo, velho. Vamos lá, já desliga. Vi uma... Vi uma... Vi uma... Vi uma... Vi uma... Vi uma barra, que você larga essa perda, vai. Vi uma barra, que você não tem uma barra, que você não tem uma barra, que você não tem uma barra. Nós estamos na praia Tô na praia Tchau, gente Aqui já está indo, acho que é para a praia, não sei se essa aqui é para a Ipitaguia, negócio assim Nossa, olha que obra feia, que obra feia Trem abandonado, parece que é esse trem de filme terror Tem uma turminha ali na lanchonete É, uma lanchonete Ali é uma japonesa, abre o olho, ela fica olhando Nossa, eu tô de cara com aquele palio apodrecendo lá, tipo os pedaços saindo Não tô brincando, não Eu tô de cara, eu nunca vi um trem daqui, não A gente vai embora agora A bem A bem Ali, ó Softel Jequitinho Shopping Jequitinho Olha lá dentro, ó Softel Jequitinho Aconteceu A gente fica segurando Água aí, água aí, água aí Mentira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto